Olá, minhas amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a cara que a mana tá vindo aqui pra poder falar com vocês. Mas, não tem importância, porque não é todo dia que a gente vai chegar aqui dando close. Já é, como eu vou dizer pra vocês, já vou, nem reparem, mas eu já tô mostrando todos os meus fios brancos aqui na frente. Olha, são muitos, chega a ficar assim, claro, né, de tanto cabelo branco que eu tenho na frente. Mas, pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo por aqui, tá? E você que quer ajudar o canal participando do Valeu Demais, ele está aqui, ó. No lado ali, ó, do lado, você vai ver aí, na parte onde você coloca o gostei, aí vai estar ali outras opções, aí tem ali do lado do download, ali, tem o Valeu Demais. Se você quiser participar, é só ir lá. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Anei. Pra quem não sabe, né, o Anei, ele é um alisante relaxante, tá? De cabelos, que eu comecei a usar ele, tá? E todas as vezes que eu usei ele, eu coloquei aqui no canal e dessa vez não seria diferente. É, geralmente eu relaxo a minha raiz duas vezes por ano, assim, no máximo, se explodir, assim, muito, três vezes ao ano. Não relaxo mais do que isso, porque não tem necessidade, porque o meu não é tão, não fica tão assim, a minha raiz, o meu cabelo aqui na parte de baixo, principalmente, ela é um pouco fina. Então não tem necessidade de ficar relaxando todo mês. Tem pessoas que relaxam todo mês, mas o meu não vejo necessidade. Inclusive, a última vez que eu relaxei, tá aqui no canal, já tem seis meses, acho que fez hoje, né, seis meses, atrás que eu relaxei. Sendo que, eu já tô sentindo a minha raiz alta. E principalmente na parte da frente, tipo aqui assim, ó, você vê, tem uns cabelinhos que cresceram. Então eu comprei o Anei pra mim poder estar passando. Lembrando que vai ter vídeos novos, cabelos novos aqui no canal, aí, vocês têm que ficar de olho. Ah! Olha só, gente, o Anei, ele é uma guanitina, tá? O resultado, ó, tá aqui dizendo, resultado garantido. Alisa ou relaxa cabelos crespos, cacheados, ondulados, para cabelos grossos, médios e finos, tá? A macia, a raiz, fácil de desbaraçar. Ele, como eu falei pra vocês, gente, ele é da Márcia, tá? Aí aqui tá fórmula aqui nova, acho que é nova fórmula, sem cheiro e sem soda cáustica. Olha aqui. Fórmula nova, sem cheiro e sem soda cáustica. Como vocês sabem, ó, ele vem aqui o ativador, né, que vocês veem aqui, vem o ativador e vem um champuzinho aqui do lado, que acho que é um champu indicador, tá falando aqui. Vou continuar aqui. Eu queria dizer pra vocês o seguinte, gente, todas as vezes que eu coloco vídeo usando o Anei, vem um ou outro, ai, você tem que repartir o cabelo antes de passar o produto, ai, tem que partir em quarto, ai, você tem que botar coisa... Se eu quisesse passar da moda, do modo profissional, eu ia no salão, ou eu mesmo fazia porque eu sei fazer, tá? A maneira como eu coloco em mim não significa que eu fale pras pessoas fazer assim nelas, porque em todos os meus vídeos eu sempre falo, gente, eu faço dessa maneira em mim porque eu gosto de agilidade. Você, quando for passar no seu cabelo, passe certinho, parta o seu cabelo em quatro camadas, assim, em quatro partes, vai passando devagarzinho, passou, bum, 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 tirou, faz do outro lado, passou, bum, 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 tirou, passou, bum, bum, tirou, do outro lado a mesma coisa. Por quê? Porque o produto, ele age muito rápido, entendeu? Ele age muito rápido, não tem necessidade de você ficar meia, dez, cinco minutos, igual a menina que falou outra vez no outro vídeo, que ficou trinta minutos na cabeça da irmã e feriu. Então, óbvio, que loucura, a pessoa não deu nenhum trabalho de assistir o vídeo, só olhou e bum, e foi lá e não escutou o que a pessoa fala. É importante, justamente por isso, que a pessoa escute tudo o que eu estou falando para depois ela não dizer que eu não disse aqui no vídeo ou vim querer comentar coisas que eu já falei no vídeo, entendeu? Não estou falando isso para inscrito, não, porque os meus inscritos que acompanham o canal, até mesmo pessoas que não é inscrito, mas que acompanham o canal, eles já sabem como eu coloco aqui. E como eu sempre falo, isso é coisa de pessoas que vêm de lá das profundezas para poder vir e tacar rei até aqui. Mas se tacar rei até aqui, vai ouvir também, porque assim como eu também trago amor para as pessoas, se me desrespeitar nos comentários, eu vou responder também. E agora vamos para o que interessa, gente. Vamos para o que interessa, eu vou abrir aqui. O que interessa, gente, eu vou abrir aqui. Gente, eu desembarrassei o que eu pude Eu tô rindo Porque tava muito engraçado Eu desembarrassei o que eu pude Eu vou abrir aqui agora O O pote Isso aqui que vem no pote Ó Exatamente isso Ai, Márcia, olha só Eu sempre coloco o vídeo de vocês aqui De vocês nunca ajudarem a melhor de vocês, tá? Nunca mandou um kitzinho grátis desse pra melhor de vocês Vocês vão lá nos estragando a Márcia Falar pra melhor Pra poder eles mandar um kitzinho pra melhor deles Porque eu sempre divulgo eles aqui Eles nunca me deram nada Entendeu? Eu compro porque é bom Entendeu? Vocês poderiam dar um pouquinho outra coisa Olha aqui Vamos aí Vamos aumentar um pouquinho a quantidade de produto, né? Pra ajudar a melhor de vocês a conseguir passar pelo menos duas vezes Não tá caro não, gente Deixa eu até ver o preço aqui Não tá o valor aqui não Mas eu acho que eu paguei uns 15 reais Se não me engano 12 Não passa disso, gente Aí eu vou jogar O ativador aqui, ó Olha, gente Depois que eu fiquei misturando aqui Parece que deu uma crescida, ó E a consistência que fica Essa daqui, tá? Bem durinho Pois que ficou assim, bem durinho Bora lá Lembrando Que a maneira como eu passo no meu cabelo Não é a maneira que você tem que passar Você vai lá Passa Da maneira certinha que tem que ser Parte o cabelo em quatro Certinho Tá, gente? E se vocês verem algum hater desse Comentando aqui no canal Vocês falam que a mana de vocês avisou pra vocês Que vocês têm que fazer Partir o cabelo em quatro Bonitinho Porque senão eles gostam de ficar aqui Fazendo show aqui Todo vídeo de relaxante Eles fazem isso Entendeu? Mas eu vou deixar o cabelo em casa Não é Deixa eu ver Mas eu vou deixar o cabelo Mas eu vou deixar o cabelo Ah, eu faço na lixa Não faço pra eu não Ah, eu faço na lixa, eu faço pra eu não Gente, eu vou deixar o cabelo em casa Agora eu passei em toda a raiz Vocês vêem que nas pontas do meu cabelo eu não passo Eu só passo na raiz e já tá ardendo Eu já vou tirar Tá? Não precisa deixar muito tempo Porque passou, já dá pra tirar Porque já vai dar efeito Tá? Vocês viram com o cabelo, tá? Oi, gente Voltei Acabei de sair do banho Tá? Só tomei banho Passei Na verdade, ó Vamos lá Lavei o cabelo Com água gelada Normal, tá, gente? É até bom você lavar com água Normal mesmo Pra vocês não lavar com água quente Que possa ferir o seu couro cabeludo, tá? Lavei com água normal Peguei Passei aquele shampoo Indicador Pra poder ver Se ainda tinha o produto E ainda saiu rosa Então Eu sabia que eu tinha que tirar mais Aí eu continuei lavando E depois eu finalizei Com o meu shampoo Que eu uso, tá? Que é o shampoo anti-caspa Que eu já deixei aqui Clear Man Tá? Eu uso ele O Clear ou o Clear Man Que é muito bom Eu gosto dele Pra poder usar Lembrando pra você Que não viu Eu mostrei o produtinho É esse daqui Essa guanidina Anei Lembrando Então o cabelo Tá molhado Olha aqui, gente Vocês conseguem ver Pela blusa Tá molhado Mas olha a raiz Como é que fica Vou chegar aqui Pra vocês verem A minha raiz Ó Bem esticadinha Vou segurar assim Olha o brilho Que dá Ó Vocês conseguem ver O brilho Ó Olha isso Ó O cabelo já é fino A coisa que fica Ó Olha isso Olha isso Ó Olha isso Ó Olha isso Olha isso Ó E meu cabelo Tava Minha raiz Tava bem alta Né, gente? Então Então É Lembrando Que as pessoas vão perguntar É Ai, mas Como que continua? Gente, os cachinhos Eles continuam Justamente por isso Eu só relaxo A minha raiz Por isso que vocês veem Que aqui, ó Fica mais lisinho Assim Quando acaba de fazer Ela fica mais lisinha Assim Mais esticadinha Porque eu realmente Eu só passei ali Nas minhas pontas Aqui, ó Pra cá Eu não passei Por isso que os cachos Ele continua Tá assim Baixo Porque tá molhado Ainda, né? Meu cabelo Vai secar Mas É pra mostrar Pra vocês O resultado Olha isso O resultado Olha só E lembrando Que ele deixa Os cachinhos Muito mais soltinhos Olha isso Os meus próprios cachos Eu não passo Nos cachos Na raiz Que automaticamente Solta todos os cachinhos Ó Olha isso, gente Ó E realmente É um produto bom Eu só indico Porque ele é bom Tá? Porque eu não tô ganhando Nada da marca, não Porque até hoje A dona Márcia Porque Márcia É a marca que fabrica, tá? Nunca deu um kit Pra melhor delas Bom, gente Eu só recomendo Porque é bom Se não fosse bom Não tava recomendando, não Tá? Olha aí, ó Anei Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, ó Vocês veem que o cabelo Fica bem soltinho É um outro cabelo, né? Lembrando que ele tá molhado Que depois que o cabelo secar Ele vai ficar cheio Os cachos voltam ao normal Fica tudo de boas, tá? A raiz vai ficar baixinha Por enquanto Por conta disso, né? Porque eu acabei de lavar, ó Acabei de passar o produto Então eu espero que vocês tenham gostado Desse feedback Desse produtinho aqui Relaxante Anei E, gente Não fiquem muito tempo Porque ele faz o efeito Super rápido Assim que você Termina de passar Já tá pronto E o cabelo Fica com um brilho, ó Aquele brilho Olha que bonito Por isso que eu só Agora eu só uso ele, gente Só uso ele Então Beijo Se inscreva aqui no canal Pra você nunca perder Nenhum vídeo Que a mana de vocês Venham colocar aqui, tá? Beijo Fique com Deus Beijo